Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala eu, Arthur Lirio Gamer e bom gente, saiu um novo evento aqui no Roblox, sim gente, saiu um novo evento aqui no Roblox da Ava Bax, sim gente, tô trazendo esse vídeo aqui pra ensinar a vocês a como ganhar os itens, mas primeiro, o que tal você deixar o like e se inscrever, então, bora lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro, tá? Eu tenho que vir aqui, olha, basicamente é assim, vocês vão estar nessa sala aqui, tá escrito Ava Max, o que vocês vão ter que fazer? Vai estar aqui, vai estar escrito assim, ó, vai estar assim, tirando, escrito Ava Max, e tem um monte de gente ali em cima, eu não sei. Então, né gente, olha, bora lá da gente, então, ó, vocês vão ter que vir aqui e pisar nesse negócio, ó, ó, pisar? Ah, então eu vou pisar aqui. Pisou? Tá aqui. Aqui, ó, é os negócios, só que o problema é que você tem que pagar Robux pra conseguir, é isso mesmo. Bom, o que que eu acho que vai acontecer? Deixa eu tirar. Como tá aqui, 4 horas, 31 minutos, será que depois que a gente esperar 4 horas, vai vir os itens grátis? Tipo, aí tem um evento de uma hora, a gente pega itens grátis, sem pagar Robux, sei lá, se você não tem Robux, você pode aproveitar, tentar esperar pra ver se vem grátis. Se não vem, não vem. Mas tá, né gente, vamos esperar, vamos ver se vem grátis, porque tem muita gente que quer as asas e muita gente não tem Robux, tá gente? Vem lá no meu vídeo, que eu ensinei como fazer um avatar bonito sem Robux, e todo mundo vai pensar que você tem Robux, hein? Então, né gente, então, né, foi isso, então deixa o like, se inscreve e mais, então galera, esse é o vídeo, espero que tenham gostado, tá gente? Só foi isso, eu não tenho mais nada pra tá falando pra vocês, então galera, eu já espero que vocês, fui!